Vou ensinar pra vocês hoje o que frito o ovo. Você deixa a panela esquentar bem, tá ligado? Não repare não, que a panela é veia mesmo, tô nem aí. Aí o que você vai fazer, amigão? Você vai botar uma colher de manteiga, assim, tá ligado? Aí, tá caralho!